Música Então aqui tem a... Seja bem-vindo, aqui é o Cachá da Barraca Betânia Olha que bacana Nós estamos passando esse Cachá para todos os Romeiros Para que Nossa Senhora da Badia dê muita força para eles Chegar lá com esse Cachá em nome da Barraca Betânia E nós estamos aqui para servir o melhor possível os nossos Romeiros Os devotos de Nossa Senhora da Badia Esse é o trabalho de nós cristãos católicos Quanto tempo tem a barraca? É o 12º ano Música E olha gente, estou aqui com o Padre Sérgio O Frei Sérgio está aí E aí, o pessoal está aqui tendo assistência? Graças a Deus Muita gente passou hoje Na semana passada foi um pouco fraco Mas ontem e hoje o movimento foi intenso Muito grande E a gente está tentando fazer o melhor A média, já tem uma média de pessoas que passam? Olha, pela primeira vez Este ano nós fizemos um Cachá E já está em 8.640 pessoas É isso aí gente E você aí está acompanhando tudo Fica ligadinho com a gente aqui nesse especial São três dias E você vai assistir tudo Vamos continuar porque aqui até agora Deram 15 quilômetros mais ou menos E a Senhora da Badia Abençoe a todos que estão nos assistindo Ó, seguinte Já estou aqui Está começando a fazer frio Já estou de gorrinho E aqui assim ó Vamos ver Tem vários pontos aqui Que o pessoal vai dando assistência Tem água, café, comidinha E tem também as fitas Vamos ver aqui Cadê a Josi? Ô Josi Vamos botar a fita Você vai botar a fita em mim ou não? Claro Como que é esse esquema? Onde coloca? Coloca na frente Para aumentar a sua segurança Vamos colocar Onde coloca? Na frente para aumentar a segurança Cadê a Emerson? Vem cá Como que é esse projeto? Como que é esse projeto? A proposta é a gente trazer segurança E apoiar os romeiros que estão nessa caminhada Em busca da fé Exercendo a fé deles E a gente está exercendo a nossa também E há quanto tempo vocês fazem esse trabalho? Esse é nosso segundo ano A gente vem com a proposta Esse ano a gente vem com a proposta De atender 3 mil pessoas E tem um livro que vocês estão também aqui Mostra para a gente aqui Como que é? O que que fala o livro? O livro é aquilo que a gente mais precisa hoje Na realidade eu acho que os romeiros Fazem esse caminho na esperança da salvação Na esperança de encontrar o perdão Na esperança de ter algo em que se agarrar E esse é o livro Você vai encontrar a esperança lendo esse livro É isso aí Olha que bacana gente Então ó Esperança e vamos continuar a caminhada Já estou há 5 horas caminhando E a gente vai continuar E vamos chegar lá juntos Amém? Todo mundo Com segurança Já pôs aí a fita Já estou com a minha fita Estou tranquilo E você de casa Fica ligadinho Porque está todo mundo aqui na Band Ó gente Estamos aqui Qual é o seu nome? Jonathan Jonathan Muito bacana gente Durante o percurso aqui O Jonathan vai com o carro Aí você liga o som Aí toca essa parte dessa música Isso mesmo Quanto tempo você faz isso? Tem 3 anos que eu faço isso Olha que lindo gente Ó Estradas e caminhos Portas e portões Casas e corações A mãe indo na frente Os filhos estão protegidos E seguem seus passos Olha que lindo gente E aí você vai parando De quanto quanto tempo assim você para? Eu paro em 10, 10 minutos E a senhora está fazendo também Ou está no carro? Estou fazendo Tem 30 anos que eu faço 30 anos? De onde a senhora é? De Uberlândia De Uberlândia? E 30 anos fazendo o percurso E você já fez alguma promessa? Já foi atendida? Já fui atendida Legal É isso daí pessoal Agora ó No caminho aqui Agora são meia noite Olha aqui que bacana E aí pessoal? Olha aí Vamos botar aqui Olha que Gêmeas É muita mordomia É neto É sobrinho Irmã Nossa senhora Eu vou ficar aqui hoje Nós somos merecedores Mas vem cá Em quanto tempo vocês fazem o percurso? Dois dias Dois dias A gente vem devagar Porque tem muita criança Tem pessoas de idade Olha lá Olha estão lá Eu vou lá no meio Vou aqui no meio Vou passar por aqui Olha aqui 52 anos de romaria? Com certeza E o senhor E que ensinou isso pra família Vou pegar aqui Ensinou isso pra família toda? Aí eu comecei a vir Quando essa daí Tinha um ano de idade Ela hoje Ela hoje tá com 56 anos Eu não parei mais Gente Mas muito bacana É isso daí pessoal A vida como ela é Descabelado Largado Mas estamos aqui Olha Já são 8 horas andando Tá? Vamos lá pra romaria Lembrando o pessoal De casa Que é o seguinte Olha Durante o dia Faz bastante calor Roupas levinhas Mas agora A noite Olha aqui E aí eu vou jogando Uma roupa em cima da outra E vamos embora E você fica ligadinho E vai acompanhar tudo Aqui nosso especial Direto pra Romaria O que é 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 o que